E aí galera, bom, hoje vamos reagir a meu primeiro vídeo do canal, que é especial a 600 inscritos. Bem, o primeiro vídeo aqui no meu canal é bem curto, tem 59 segundos, e é um vídeo, nesse vídeo aqui foi uma combinação de 100 inscritos, que na época eu peguei 100 inscritos, tá ligado? Quer dizer, não, eu peguei 100 inscritos mesmo, então, eu fiquei feliz, né, como eu fiquei feliz, eu fui gravar, né? Ah, então, eu acho que foi até legal ter gravado um vídeo assim, e também dar coração nos comentários de vocês, né, é uma coisa boa de se fazer, sabe? Mas enfim, vamos dar uma reagida aqui, né, pra ver como é que eu era, né? Não é não, é que eu era não, bem que, sei lá, bem que eu fazia vídeos assim, né? Vamos lá. Olá galera, tudo beleza com vocês? Bom, esse aqui, ele é dos primeiros vídeos aqui do canal, né? Sim, é dos primeiros vídeos, e é um dos vídeos que tem mais views, se você for olhar, tem mais de 1107 views. Que, tipo assim, eu já criei esse canal aqui faz alguns meses, mas, tipo assim, esse canal aqui não tem quase nenhum vídeo, eu só criei esse canal aqui pra comentar mesmo, sabe? Ah, sim, eu criei esse canal só pra comentar mesmo, né? Eu criei esse canal no dia 16 de novembro do ano passado, se você for lá vendo um sobre, tá lá a data. E, tipo assim, foi até que meio, eu fiquei meio envergonhado quando eu gravei, porque é a primeira vez que eu fazia vídeo, mas hoje em dia eu não tenho mais vergonha não, tenho vontade de fazer vídeo mesmo. Aqui, tipo assim, eu ficar assistindo vídeo do YouTube sem comentar e tal, então, queria seguir só pra comentar mesmo, mas, tipo assim, esse canal aqui chegou a ser inscrito, sendo que esse canal não tem nada aqui, não tem nada nesse canal. É, na primeira vez que eu vi, eu me estranhei. Eu me estranhei porque ele ter subido muitos inscritos, mas, pelo jeito, dessa vez que eu comentei, né? Muito. Aí, muita galera foi, ficava indo lá no meu canal se inscrevendo do nada, sabe? Então, achei estranho, né? Porque, na época, eu tava em todo lugar. Que nem o Colosso, né? O Colosso é o, é o, é o, é o, é o Zé onipresente, né? Mas, acho que, é lá, acho que, ninguém, acho que, ninguém tá aí pra mim, acho que todo mundo tá me ignorando essas coisas, sabe? Até a gente, ano passado, eu comentava um vídeo e a galera falava, mano, você tá em todo lugar, aaaaaaah! Ai, 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 ai. Não entendi como é que esse canal chegou sem inscritos, não tem nada aqui. Mas, tudo bem, né? Esse vídeo aqui é pra agradecer os 100 inscritos que a gente chegou, tá? Obrigado aí, tá, que as pessoas que se inscreveram aqui no meu canal, tá bom? Então, é, eu vou começar a fazer alguns vídeos aqui, acho que depois de ter começado a fazer vídeos, foi uma escolha ótima. Porque, rapaz, tem uns vídeos que tem uns views, que, no vídeo do Colosso, no vídeo que você encontrar o Colosso já acaba, pegou muita view. É sério, pegou muita view. É, o Colosso é até que é famoso pra você comentar em todo lugar, né? Ele até comentou em canais, ele comentou lá no... Botou no... Lá no... No vídeo do... Utopia? Não, Utopia não, é no canal Segundário do Utopia. Que eu não lembrava o nome. Ele comentou lá. Então, eu não sei se... É, não sei se... Acho que... Não sei... Acho que pra ser famoso... Sei lá, acho que pra ser famoso tem que comentar em todos os canais. Essas coisas aí, tá ligado? Mas... E eu espero que vocês gostem, ok? Mas... É isso. É... Esse vídeo aqui é só falando dos meus... Cês inscritos, agradecendo os cês inscritos, tá bom? Então, é só isso mesmo. Tchau! É... Ah... Só foi isso o vídeo. O vídeo só foi agradecendo os inscritos e ponto final. Mas... Eu vi que depois dessa eu evolui muito, viu? Evolui bastante. É... Acho que... Muita gente começou a entrar no meu canal por causa desse vídeo aqui, né? Pelo visto dele ter mil views. Eu acho que foi nesse vídeo que a galera começou a visitar meu canal, essas coisas, né? Mas... É... Foi o vídeo, tá? É... É... Só um especialzinho de... Seis inscritos, tá? Valeu pra vocês serem inscritos. Mas... É... Foi o vídeo. Falou. Tchau!